Há uma história de um vendedor que vai para a África tentar vender sapatos e quando chega à África, telefona para Portugal, para o patrão e diz que desolado é pá, chef, aqui não nos chafamos. É pá, o pessoal aqui não usa sapatos, anda tudo descalço e é pá, não vale a pena. O pessoal não tem esse hábito de usar sapatos? Pá, isto é África. Ok, ele vem-se embora, nisto o patrão não satisfeito com a prestação desse funcionário manda outro comercial para a África e o outro comercial quando chega lá, todo em seus matos telefona para o patrão e diz, patrão vamos ficar ricos porque aqui ninguém usa sapatos. Então o mesmo produto, o mesmo cenário, duas interpretações completamente diferentes. Por que é que eu estou a dizer isto desta maneira e contar-te esta história em primeira mão de certeza que já a ouviste em qualquer lugar porque vão existir sempre aquelas pessoas que nada vão fazer pelas oportunidades ou pela vida de uma maneira geral e infelizmente vai ser assim, não é? Eu com estes vídeos tento de alguma forma, com alguma mensagem que eu possa passar aqui, algum entusiasmo, alguma dica contagiar maioritariamente essas pessoas para que passem desse lado da inércia ao lado da ação, ao lado da produtividade. Não é fácil, ok, nada é fácil, mas temos que ter esta consciência, temos que ser ativos, temos que sair do lado da inércia, do lado da nossa zona de conforto. E estes vídeos essencialmente têm esse objetivo de tentar tocar em algumas dessas pessoas. Mas vão existir sempre pessoas em que a vida vai-lhes passar ao lado e por muito que elas critiquem tudo, que elas critiquem todas as circunstâncias, o governo, a família, o apoio, o problema está exatamente com elas. O problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. E vão existir aquelas pessoas que com as mesmas circunstâncias, com as mesmas dificuldades, com semelhantes oportunidades, vão fazer 30 por uma linha para que as coisas aconteçam. Portanto, tem a ver contigo, tem a ver com o teu lado empreendedor. Eu acho que aqui é muito importante que tu tenhas consciência de uma coisa. É a boa informação que faz a diferença nos teus resultados. Se eu tiver uma boa informação, se eu tiver o conhecimento do processo que vou ter que atravessar, dos estudos que vou ter que fazer, dos vídeos que vou ter que gravar, das pessoas positivas que eu vou ter que me rodear para conseguir chegar onde eu quero chegar, torna todo este percurso mais fácil do que aquela pessoa que não tem acesso a nenhuma informação, que pensa que é um condenado, que é um desgraçado, que o mundo uniu-se para o tramar, que não nasceu com sorte, que os pais não eram ricos, não lhe passaram uma boa educação, que as contingências que a vida lhe pôs são estas e está limitado. Então, esta é a consciência. Tu só tens que escolher, não é uma escolha fácil, mas que vai-te dar grandes proveitos de que lado é que tu queres estar. Se queres estar realmente do lado daquelas pessoas que nada fazem e esperam que dias melhores venham, ou daquelas pessoas que procuram realmente esses melhores dias para viverem uma vida grata, uma vida prazerosa, uma vida cheia de realizações. Não é fácil, Mr. Scott pegue no caminho menos percorrido, um dos livros que eu aconselho de te ler, diz tudo seria mais fácil se tu partisses do princípio e tivesse o conhecimento de que nada é fácil. Forte abraço e até o próximo vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.